Fala, mercenários! Beleza, mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, trazer pra vocês mais um episódio da nossa série aqui de vida de militar no GTA V e logo no começo do vídeo, já tá ligado, né, mano? Deixa o like pra fortalecer, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho aí pra sempre que tiver um vídeo novo chegar uma notificação pra você, lembrando sempre que minhas redes sociais estão passando aí embaixo, beleza? E me siga também naquela rede social, beleza? Naquela plataformazinha roxa de lives que vocês estão ligados, beleza? O link tá na descrição, beleza? De todas as redes sociais, se você clicar naquele link ali, lá dentro desse link vai ter todas as minhas redes, então é só você clicar lá dentro que você vai encontrar a rede que você quer, beleza? Me seguir. Tudo que você precisa saber sobre mim e sobre o canal tá aí na descrição, beleza? Conto com o apoio de vocês, tamo junto, esse barulho pro vídeo. Caraca, mano, tô nem botando fé que eu tô fazendo essa missão, não. O coronel não é nem do país, mano. O cara botou pra buscar esse cara aqui, ó. Acho que eu tô por aqui. Ih, ele aqui, ele aqui, ó. Deixa eu parar ali e falar com ele. Falar com ele aqui. Oba, bom dia, bom dia, coronel. Bom dia, bom dia, senhor. Tudo certo com o senhor? Tudo certo, tô com você. Tudo certo, senhor. Vim aqui pra poder contar o senhor até a nossa base. Certinho? É você mesmo? Sou eu, senhor. Sou eu, senhor. Sou eu, senhor, sou eu, sou o recruta lá. Já tem com medo de andar com você, ô, tô... Não, não, pode ficar tranquilo que eu vou fazer de tudo pra manter a segurança do senhor até chegar à base. Certo, essa que é as malas do senhor, né? É, certo. Vou colocar ele dentro do carro. O senhor já visitou aqui o país alguma vez, ô, senhor? Eu não, eu não. Primeira vez. Cheguei aqui. Agora... Falaram que isto aqui há muita gente. Há muita gente aqui perigosa. É, tem sim, senhor. A gente tá tendo que ficar bem atento quanto a isso aí, entendeu? É verdade, é verdade. Pois é, pois é. Mas pode ficar tranquilo que a gente vai chegar até a base lá. Se você vai conhecer lá, é bem... É bem da hora lá, entendeu? Bem... Eu espero que tenha cuidado. Não, pode ficar tranquilo. Eu ainda sou novo. Eu ainda sou novo pra morrer. Não, pode ficar tranquilo, senhor. Tá tranquilo. Vai lá, vai lá. Que é só... Ai, 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 carai... E o rapaz, e o rapaz, e o rapaz. Eita! Eita, caiu aí, caraca, caraca. Atira, 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 atira. Abaixa aí, senhor. Atira, atira, atira. Eita, ela tá atirando nós aí. Ô, senhor, eu tô sem arma aqui, senhor. Tô desarmado, desarmado. Toma aí, toma aí. Pega essa, pega essa. Carai, pera aí, senhor. Caraca, meu Deus do céu. O senhor tem algum inimigo, senhor? Não sei, não sei, tem muitos. Meu Deus do céu, velho. Rapaz. Nossa, tá largando o aço aí. Pera aí. Rapaz. Caraca, nossa, não tenho costume de atirar não, senhor. Caraca, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu. Calma aí, senhor. Você não tá tirou? Não, senhor, não, senhor. Caraca. Rapaz, bom verão aí. Não, senhor, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Fica abaixado aí, fica abaixado aí. Ai, caraca. Rapaz. Vem, tá, porra. Caraca. Nossa, nossa, meu Deus do céu. Ai, caraca, velho. Ah, vai. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Os caras estão... Meu Deus do céu, mano. Eu não posso morrer. Eu não vou morrer. Não, eu não vou morrer. Não vou morrer, mano. Eu não vou conseguir fazer isso aqui. Atira, atira. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Ai. Calma aí, senhor. Eu preciso achar um lugar mais tranquilo aí. Caraca. É, eu vou mandar a mão no vácuo dos caras aí, rapaz. Ai, ai, ai. Nossa, vai dar fogo e dar atira ao mesmo tempo. Vai ser difícil. Caraca, velho. É, rapaz. Você tem que treinar muito, Terão. Foi, foi, é, senhor. Foi, eu desculpei, mas vai dar certo, senhor. Eu vou conseguir tirar o senhor daqui. Pode ficar tranquilo. Você não vai morrer hoje, não. Pode ficar tranquilo. Caraca, velho. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. É, rapaz. Meu Deus do céu. Eu vou ter que trocar tipo esses caras, mas não vou ter que trocar tipo esses caras. Troca, troca, troca. Sai da frente, sai da frente. Ai. Ah, vai. Ai. Passou. Eita. Caraca, caraca. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E pode ter um tiro por aqui aí também. Cuidado, senhor. Cuidado, senhor. Ai. Ai, ai, ai. Caraca. Ai, ai, ai. Caraca, meu Deus do céu. Vamos ver se a gente consegue achar um lugar aqui, senhor, para poder se esconder aqui. Ai, ai. Ai, meu Deus do céu. Eu vou ter que descer e trocar tiro com eles, senhor. Vai ser o jeito, vai ser o jeito. Ai, ai. Esse cara está no carro blindado, parece. Acho que é blindado, acho que é blindado. Nossa, senhor. Caraca, onde é que eu... É hoje que eu vou morrer. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Caraca. Eita, eita. Desce aí, desce aí, senhor. Desce aí. Caraca, caraca. Meu Deus do céu. Ai. Abaixa aí, senhor. Fica abaixado. Fica abaixado. Vou proteger o senhor aqui. Ai, caraca, caraca. Meu Deus do céu. Ai, ai. O que aconteceu? O que aconteceu? Eita. Eita. Amigo. Espera aí, senhor. Eita. É o pessoal lá da base. É o pessoal lá da base. Cadê? Deixa eu ver. Cadê? Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Recruta aqui. Recruta, 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 recruta. Recruta. Bora, rapaz. Bora, rapaz. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Bora, 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 bora. Tem mais alguém. Tem mais alguém. Não, senhor. Não, senhor. Acho que era só ele, só. Fica calmo. Cadê? Ô, 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 coronel. Vai com eles lá. Eles estão no blindado. Vai ser mais seguro que o senhor. Pode ir lá. Pode ir lá que eu vou seguir no eles. Caraca, mano. Que loucura, velho. Caraca, não sei nem se esse carro aqui ainda vai conseguir andar direito. Vou seguindo eles lá. Caraca, mano. Ainda bem que esses caras vieram salvar a gente, mano. Caraca, mano. Os caras tudo pipocados ali. Caraca, meu irmão. O que que é isso, velho? Mano, tem poucos dias que eu entrei lá na base, lá no quartel, lá e já tô passando por um negócio desse. Nem treinamento de tiro eu fiz, mano. Caraca, velho. Ai. Caraca. Agora vambora, vambora. Tomara que não aconteça mais nada durante o caminho. Se eu chegar à base, você tá maluco, velho. Caraca, mano. Ainda bem. Ainda bem que chegamos aqui à base, mano. Tá louco. Mano, eu não pensava passar por um negócio desse, não, mano. Pô, nem treinamento eu fiz direito ainda, mano. O cara, o sargento já botou pra fazer esse negócio aí. Mas também não achei que essa não é uma coisa tão pesada. O cara ia ter tantos inimigos assim. É só pra buscar ele no aeroporto, pô. Caraca. Pelo menos deu tudo certo. Eita, eita. Deixa eu parar o carro aqui. Olha aquele ali, mano. Será que é o general? O general? Opa. É pá, doido. Ai, tu fica puto com isso tudo. O que foi aí, senhor? Sim, senhor. Sim, senhor. Caraca. Qual é que é o seu comandante? É o general. Acho que é o general ali. Meu Deus do céu. Opa. O sentido, senhor? Oba. Posso saber o que que tá acontecendo aqui? Eu tô puto. Muito puto. Puto porque, rapaz. Mandaram-me vir buscar. Foram-me lá buscar. Um recruta. Porra. O que? Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Um recruta foi me buscar. Não sabe atirar, não sabe nada. Um recruta? Um recruta foi te buscar? Um recruta? Sim, eu ia morrendo. Ô, Perera. Sim, senhor. Quem mandou o recruta buscar lá? Não sei. Eu não. Passou por a minha. Cadê o recruta? Cadê o recruta? Cadê esse lixo? Cadê esse lixo? Aqui, meu lado, senhor. Sou eu, senhor. Sou eu, senhor. Você que é o recruta? Sim, senhor. Sim, senhor. Quem te mandou buscar ele? Foi o... Foi o sarjeto... Foi o sarjeto... O sarjeto Rodrigues, senhor. Sargento Rodrigues, né? Sim, senhor. Ele mandou eu buscar o coronel aí lá no aeroporto. Entendi, entendi. Você não tem muita culpa, não? Porque você é subordinado, entendeu? Sim, senhor. Eu tava seguindo ordem, senhor. Mas o sargento Rodrigues, ele vai ter uma... Que eu vou te falar, meu parceiro. Ó. Ele vai ter uma... Que ele vai vir. Pois é, senhor. Pois não. É o seguinte. Ele faltou com respeito com você? Se recruta aí? Ele foi... Como é que foi ele? Foi gente boa, gente boa, gente boa, amigo. A viagem foi tranquila. Foi tranquila não. A gente foi atacado, senhor. É o que, rapaz? Nós fomos atacados, senhor. Aí eu... Verdade. É, como eu cheguei a poucos dias, senhor, eu ainda não fiz treinamento ainda de tiro, entendeu? Então eu fui desarmado, inclusive, também, entendeu? O sargento mandou e desarmado. Você foi sem ar, você tá doido? A sorte grande porque nós estávamos nos perto da região. É, senhor, é. Eu entendi. Eu entendi. Você... Tava só você e ele? Tava só eu e o coronel, senhor. E você tava dirigindo? Sim, senhor. E você, o... Como é que você fez pra poder... Você foi atacado e como é que você fez pra chegar até aqui sem estar morto? Então, eu vou contar pro senhor o que aconteceu tudo. A gente saiu do aeroporto, do meio, tudo certo. Determinado momento ali, chegando próximo do estádio municipal, a gente foi abordado, os caras bateram no nosso carro ali. E a gente foi e eu comecei a fugir deles e tal. Aí o coronel, ele me passou uma pistola, entendeu? E eu tentei atirar neles também, enquanto dava fuga. Chegou em determinado momento que a gente foi cercado e chegaram aí os soldados aí e salvaram nós aí. Mas eles estavam com o intuito de matar o coronel, entendeu? Então, a gente conseguiu dar fuga do pessoal, mas os soldados aí salvaram a gente no final. Você sempre na mesa de tiro, você tava dirigindo e atirando? Sim, senhor. Exatamente. Porque a gente tava encurralado, né? Foi isso daí, ó, coronel? Foi isso, foi isso. Foi isso que aconteceu? Você deu sua pistola pra ele? Ó, meu cidadão, vou te falar. Sim, senhor. Primeiramente, parabéns aí, né, pela missão, né? Obrigado, senhor. Parabéns pela missão, parabéns pela frieza aí nessa situação aí. Tipo assim, você tá dispensado, você pode ir pro seu alojamento, entendeu? Sim, senhor. E a partir de hoje eu vou tomar regras aqui, entendeu? Sim, senhor. Eu vou tomar regras aqui. Sim, senhor, posso ir então, né? Parabéns, parabéns. Obrigado, senhor, obrigado, senhor. Bom início pra você, hein? Obrigado, senhor. Caraca, mano. Vou lá pro alojamento, tá maluco? Pelo menos aí o coronel ficou salvo aí. Deu tudo certo, eu vou voltar lá pra alojamento ficar lá, mano. Esperar a ordem deles ali. Tá maluco? Chegando aqui no alojamento, mano. Poxa. Ó, o pessoal tá ali treinando, ó. Vou trocar uma ideia com eles. Trezentos. Trezentos e dois. E aí, mano? Trezentos e... E aí, mano? Trezentos e quatro. Ah, tá, que você tá no trezentos e quatro. Tá vergonha não, mano? Pra mim deu, velho. Pra mim deu. Fala pra ele aí, fala pra ele aí, recruta. Rapaz, o cara tá aqui desde de manhã, velho. Caraca, tá maluco. Rapaz, eu passei umas pokebolas ali agora, mano. O que? O que? O sargento lá, que sargento mais maluco lá. Ele mandou buscar um coronel gringo aí, velho. Coronel lá de Portugal. Mentira, mentira. Gringo? É, fazer uma escota. Aonde? Lá no aeroporto, lá no aeroporto da cidade, tá ligado? Eu fui lá, colocou o carro na minha mão. Sozinho? Sozinho, desarmado. Para, para. Ah, eu vou resumir a história pra vocês. Esse bicho é doido, né? Esse bicho é doido. Pois é. Você é pescador. Nossa. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Olha lá, todo duro, olha lá. Tá ligado aí, mano? Aí beleza, eu fui, né? Eu fui, né? Tinha que ir, né? Porque eu vou falar que não. Ordem, né? Fui, né, mano? Cheguei. Claro, cara. Cheguei no aeroporto, beleza. Peguei o... Né? Dei carona pro coronel. Quando a gente tá chegando perto do estágio livre, vê uns caras atrás de nós, mano. Que o cara, pelo jeito, tem uns inimigos, tá ligado? Aí, mano. Você tá maluco. Véi. Tiro pra tudo com até lado. E eu desarmado. Aí o... Tá doido. O coronel botou... Falou... Dei uma arma pra mim. Eu peguei a arma. Comecei a dar tiro. Nem treinamento de tiro eu fiz ainda. E já me deram a arma lá. Comecei a atirar também. Tanto fugindo dos caras e tal. Não sei o que. Tá de sacanagem, pô. Tá de sacanagem. Sério, mano. Sério, mano. Aí beleza. Chegou uma arma que ficou encurralada. Ah, só tinha dois soldados seguindo nós. Eles conseguiram ver? E os soldados salvou a gente, entendeu? Mataram os caras e... E a gente veio pra cá, pra base. Chegou aqui, mano. O general tava ali no hangar esperando, velho. O general. O chefão de todos, hein? É. O general, meu parceiro. O general, né? Tu é doido. Tá ligado? Aí, mano do céu. O bagulho foi insano, mano. Insano. Aí chegou ali, de primeiro, o general ficou bravo, né? Tá, não sei o que. Bravão lá, isso aí. Depois ele até me parabenizou, né? Porque eu fugia dos caras lá e tal. Tá ligado? Ele até me parabenizou, mano. Aí eu fiquei em choque. Mas aí... Aí eu mandou vir pra cá pro alojamento, tá ligado? Ô, merda, mano. Deu sorte, caraquinha. Deu sorte, caraquinha. Ih, você sorte, deu sorte, deu sorte. Peraí ver se fosse tu lá o seu bizonho. Se fosse eu ia tirar de letra, tá ligado? Igual você tirou do treinamento lá? Ô, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Falar nisso, tá me devendo dois máximos de cigarro. Tô devendo dois tapão na sua orelha. Não, não, não. O que tapão na orelha? Vem, 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 cara. Já fiz mil flexões ali. É, vai fazer gracinha, cê tá vendo que tá os tenentes ali só de olho ali. Olha a briga, olha a briga aí. Ô, 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 TJ, pode pagar os dois máximos de cigarro aí, ó. Eu vou pagar nada, cê tá doido? Eu não devo nada pra ninguém. Você não fez as mil flexões, cê parou no trezentos que eu tava ouvindo cê contar. Rapaz, esse negócio me dá uma fome. Flexão. Será que tá longe do almoço ainda, né, mano? Não, ainda não, mano. Tá longe do almoço não, doido. Tá longe ainda, tá maluco. Tem que esperar, tem que esperar, pai. Essa buzina aí. O que é isso, doido? Ih, olha lá, deve ser um dos oficiais aí, ó. Vou trabalhar. Não vai que não vem pra cá. Ah, já tá vindo, já. Não, mas não pare, passe reto. Ele tá buzinando, parecendo doido. Passa reto, passe... Aí, parou, parou, parou. Agora ferrou, agora ferrou, hein. Agora tô, velho. Atenção, recrutas. Opa, senhor. Sim, senhor, senhor. Estão em posição aqui na minha frente. Senhor, senhor, senhor. Rei leão, rei leão. Cala a boca, senhor. Cala a boca. É um bizonho mesmo. Pois não, senhor. Seguinte, passaram pra mim o comandante, tá certo? Que eu veria hoje... O que que é, vagabundo? Vai ficar aí, ó. Vai amassar a maca que a gente costuma dormir nela. Ai, ai, meu Deus. Tá vindo pra amassar a sua cara. Calma, senhor. Respeitar, rapaz. Se deu autoridade. Toma, trouxa. Toma, trouxa. Que porra. E quando eu estiver falando aqui, vai fazer suas flexões no chão, seu idiota. Olha lá, olha lá. Ai, mano. Caramba. Pois não, senhor. Pode falar, pode falar, senhor. Conseguindo. Nós vamos continuar com o treinamento dos senhores, entendeu? E hoje, nada mais, nada menos. Teremos, simplesmente, treinamento de direção, entendeu? Sim, senhor. Tramente bem. Vocês vão me encontrar, daqui a cinco minutinhos, no andar 01. Sim, senhor. No H? Sim, senhor. Exatamente. Sim, senhor. No andar 01. Tá bom? Certíssimo. Todos vocês. Inclusive, aquele recruta ali, o gaiato saliente ali, viu? Sim, senhor. Escutou, recruta? Sim, senhor. Sim, senhor. Positivo, positivo. Não, senhor. O senhor, lá atrás do senhor, rapaz. Sim, senhor. Perfeito. Daqui a cinco minutinhos, vocês me encontrem lá no hangar, perfeito? Qual é o que ele, senhor? Tem carona não, viu? Bora que é sendo o pezinho aí das senhoritas. Sim, senhor. Pai, ó. Vamos lá, vamos lá, mano. Isso que dá pra... Ih, rapaz, esse cara tá achando que nós tá aonde, velho? Como é que é, rapaz? Eu vou ter que sair de perto. Sim, senhor. Você me chamou de quê, rapaz? Não, chamar de nada não, senhor. Acho que foi eles ali, ó. Perfeito. Faz o seguinte, me acompanha aqui no veículo que você vai primeiro, que você vai passar no lugarzinho. Ah, caralho. Deu mal, eu vou de carona. É, acho que você deu mal, sim. Deu mal. Vai com a sua carona aí, vai. Mostra na frente, senhor. Olha lá. Mano, esse cara... Vou na frente, ah! Vou na... Não, não. Vou abrir. Eu prefiro muito mais de a pé, mano. Ele tá ferrado. É, ele tá ferrado. Eu também, do jeito que ele falou ali. Certeza que não vai nem aparecer lá, mas vamos indo, vamos indo lá, vamos indo lá. Vamos lá, vamos lá. Tá maluco. Tchau, tchau.